Bom dia, com a graça, misericórdia e a paz do Senhor Jesus, bom dia a você pai, bom dia a você mãe, bom dia a você filhos e filhas queremos aqui na manhã deste dia glorificar e exaltar o nome do Senhor, queremos aqui na manhã deste dia adorar ao nosso Deus queremos ser grato por essa linda e avestrada quarta-feira que o Senhor nos concede e em nome de Jesus eu quero te dizer as mesmas palavras que Jesus te ama, que Jesus perdoa o meu e os seus pecados e faz de mim e faz de ti uma nova criatura da glória de Deus verdadeiramente fiel é o Senhor para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida verdadeiramente o Senhor Deus é bom a Bíblia diz no Salmo 116 que ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é justo louvado seja o nome do Senhor hoje o Senhor apregou, louvado seja Deus, a sua vinda hoje a igreja do Senhor apregou a vinda de Cristo ela prega que Jesus cura, ela prega que Jesus liberta, ela prega que Jesus salva ela prega que Jesus dá vida e vida contra Deus louvado seja o nome do Senhor antes de cada um de nós, louvado seja Deus é no mundo inteiro homens e mulheres que Deus tem levantado para pregoar as boas novas levar o índio do Senhor, levar a palavra de Deus às almas louvado seja Deus lá no livro de Gênesis a Bíblia diz que quando Deus olhou para Noé louvado seja Deus e deu graça e Deus mandou ali Noé fazer uma arca e Deus mandou ali Noé apregoar que Deus ia mandar chuva dos céus louvado seja Deus na época de Noé o povo não creu mas Noé fez a arca, Noé apregoou o Evangelho e a Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 7 versículo 7 e entrou Noé, a sua esposa e os seus filhos e as esposas dos seus filhos na arca por causa das águas do dilúvio louvado seja Deus a Bíblia diz que eles estavam lá estavam se casados em casamento, estavam lá vivendo absolutamente e Noé apregoando o grande dilúvio e ninguém o creu e a Bíblia diz que veio o grande dilúvio e exterminou toda a raça só escapou Noé, sua família louvado seja Deus e hoje a igreja do Senhor ela está aí apregoando louvado seja Deus o Evangelho de Cristo louvado seja Deus eu glorifico a Deus e exalto o nome do Senhor por almas alcançadas por almas que um dia ouviram a falar de Deus ouviram a falar de Jesus ouviram a falar do seu amor ouviram a falar da sua graça e que tiveram a possibilidade de depositar a sua fé nessa palavra a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus e que estão aí para a honra e a glória do Senhor Jesus adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor aprendendo com o Senhor a ser uma nova criatura para a glória de Deus e esperando em Cristo a salvação da vossa alma a Bíblia diz lança teu pão nas águas e depois de muitos dias tu o acharás louvado seja o nome do Senhor é por isso que verdadeiramente nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor porque todo tempo, todo dia o Senhor Deus nos dá a oportunidade de voltar-se para Ele se nós pegarmos essa oportunidade e tivermos a atitude de vir até Jesus e Jesus todo dia fala no livro de Mateus 11, 28 vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos eu vos adiarei do mais sobre vós e meu julgo e aprendei de mim que sou nosso e humilde coração e encontrareis descanso para as vossas almas louvado seja Deus e continua se expressando no livro de João 8, 32 dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará pois se verdadeiramente o filho do homem vos libertar serei salvo aí ele vem lá para o Apocalipse 3, 21 e diz e ao que vencer lhe considerei que se sente comigo no meu trono assim como eu venci estou sentado ao trono do Deus Pai todo poderoso ao que vencer louvado seja Deus e meu amado irmão no trajeto ao caminhar com Cristo o inimigo da minha e da tua alma e Deus vai permitir ele tentar abater o que nasceu dentro de mim e dentro de você a fé louvado seja Deus é por isso que nós temos que verdadeiramente todo dia buscar a presença do Senhor olharmos para Cristo o autor e consumador da fé a fé ela vence o mundo a fé ela agrada a Deus e para um e agora o Senhor Jesus há 14 anos eu ouvi falar de Jesus louvado seja Deus há 14 anos eu congrego há 14 anos eu busco a presença do Senhor para quando Cristo voltar louvado seja Deus eu esteja preparado e muitos estejam preparados para subir para a eternidade no livro de Mateus 7,21 o Senhor Jesus se estrela dizendo nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos naquele grande dia muitos dirão Senhor em teu nome fizemos maravilhas Senhor em teu nome expulsemos demônios louvado seja Deus ele vai dizer em alto e em bom sol apartai-me de mim para o lago de fogo que eu vos não conheço louvado seja o nome do Senhor e meu amado irmão nós servimos um Deus que tudo pode nós servimos um Deus que é onipotente onipresente e onisciente ele conhece o meu caminhar ele conhece o teu deitar ele conhece o meu falar ele conhece a minha e a tua vida e verdadeiramente se nós olharmos para o sacrifício de Jesus e na cruz e na cruz o meu calvário por amor a minha vida e a tua vida nós temos que todo dia buscar se aperfeiçoar com a palavra de Deus todo dia nós deixarmos a palavra de Deus trabalhar em nossas vidas tirar tudo que nos agrada ao Senhor para quando Cristo voltar eu e você estejamos preparados para subir para a eternidade João 8 36 está escrito pois sim verdadeiramente o filho do homem vos libertar sereis salvos lá em Tessalavecês capítulo 4 versículo 7 está escrito porque não nos escolheu Deus para a imundícia e sim para a santificação santificai-me o Senhor porque ele é santo aquele que despreza não despreza tão somente a Deus também ao Espírito Santo louvado Senhor Deus de